MÚSICA 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 Bem galerinha, Roosevelt Ponte aqui na área Com Monster Hunter World Trazendo para vocês Mais uma build de arco E essa build de arco É arco com dano Não elemental Sem elemento Beleza galerinha, então vamos que vamos E vamos ver como é que está essa build aqui Que eu vou passar para vocês Lembrando galerinha, chinelada no joinha Não esqueça de dar aquela chinelada no joinha Pois ajuda muito ao canal Bom, então vamos lá Vamos ver o que eu estou utilizando aqui galera Primeiramente Primeiramente Eu estou utilizando o arco espiral de cera Que é um arco aí sem dano elemental nenhum É um arco aí Da árvore do diabo Diablo negra E algumas partes do outro diabo também Então é um arco top Que não tem dano nenhum elemental Um arco dano puro Estou utilizando também Tapa olho do rei Alfa Cota de malha de danche alfa Avambraço de danche alfa Cinturão de danche alfa E as perneiras do diabo negro também Essa é uma build avançada né galera Vocês precisam matar aí O berremote aí Para conseguir Essas partes aí Da armadura Beleza? E o amuleto de boa forma Que sempre tem que ter aqui No arco Então vamos agora Para os adornos Bom No dobro espiral de cera Eu botei aqui Fortitude E especialista né Que aumenta afinidade No tapo olho do rei Lógico Uma joia sem elemento 2 Que fortalece armas não elementais Que é top demais Na corta de malha Eu botei joia crítica 2 No avambraço Uma joia atenuadora 2 E uma joia desafiante 2 Que aumenta o poder de ataque E afinidade quando os montos grandes se enfurecem Então isso é interessante E no cinturão Joia crítica 2 E nas perneiras O arco magnífico 2 Que tem que ter Que é essencial aí Para a build de arco Entendeu? Essa joia mais chatinha de conseguir Então ficou as habilidades ali O olho crítico tá no máximo né Tá no 7 O reforço crítico também tá no máximo E a exploração de fraqueza ficou no máximo Então essa é a build aí Que eu fiz Né É... Para dano né De arco não elemental Eu achei uma build muito boa Dá um dano muito bom Um arco interessante Uma build boa Mas aí é com vocês É porque essa build é um pouco avançada né E... Talvez... Vocês não tenham todos né Esses set né Do... 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 Em. Mas aí vocês podem tá né Vendo aí Parte de monstros que ajudem né A melhorar a exploração de fraqueza né A... A... O olho crítico Reforço crítico Entendeu? Mas essa é a build que eu fiz Aí para dano não elemental Então é isso galera Uma buildzinha aí, mais uma build aí de arco Dano não elemental E valeu Então até a próxima Eu vou trazer mais outras builds aqui Que eu tenho aqui Para passar para vocês É isso aí galerinha Então até o próximo vídeo E fui!